Salve a vivante, nação brasileira, servindo para... Vamos agora à questão número 31, que fala o seguinte. O tipo de manômetro mais utilizado é o tubo aberto, conforme a figura abaixo. Uma das extremidades do tubo está conectada a um recipiente que contém um gás, a uma pressão P-gás, e a outra está aberta para a atmosfera. O líquido dentro do tubo em forma de U é o mercúrio, cuja densidade é essa daí. E, considera as alturas, qual o valor da pressão manométrica do gás em Pascal? Então, pessoal, uma coisa que muita gente achou na hora de fazer essa questão é que a questão estivesse anulada. Eu sei que é uma questão da EFOM, mas nem todas elas são anuladas, não. Porque o problema aí é saber o que é a pressão manométrica. Então, vou fazer um desenho aqui bem simplesinho. Só vou melhorar aqui. O gás está passando. E aí, o que vai acontecer? O líquido vai ter um certo desnível por conta da diferença da pressão entre o gás e a atmosfera. E isso é exatamente a pressão manométrica. Então, de novo, a pressão manométrica é a diferença entre a pressão do gás e a pressão atmosférica. Não é a pressão absoluta do gás. É a diferença para a pressão atmosférica. E aí, a gente consegue visualizar que, se a gente colocar aqui, por exemplo, vamos botar aqui o gás, o líquido, nessa posição, nós vamos ter, no mesmo nível, mesma pressão, né? É o princípio de Stevin. Então, do lado esquerdo, nós temos a pressão atmosférica mais um MiGH. A gente pode até colocar o nível um pouco mais embaixo para pegar o H1 e o H2 que ele deu. No lado direito, a gente tem a pressão do gás mais MiGH2. Ou seja, quem é a pressão manométrica? É a diferença que vai dar MiGH1 menos H2. Então, por isso que não precisa da pressão atmosférica. O Mi, 13,6 vezes 10³, ele quer ir em Pascal, né? Vamos botar tudo no SI. E o H1 menos H2 é 8 menos 5 centímetros. Então, esse finalzinho aqui é passando para metros, ok? Então, 8 menos 5 vai dar 3, né? 13,6 vezes 3 vai dar 40,8 vezes 10³. Com 10 a 1, 10⁴. Com 10 a menos 2, 10². E aí, ele colocou 4,08 vezes 10³. E aí, ele colocou 4,08 vezes 10³. Por isso que nós temos a resposta na letra B de bola. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários. E compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. E aí, ele colocou 4,08 vezes 10³. E aí, ele colocou 4,08 vezes 10³. E aí, ele colocou 4,08 vezes 10³. E aí, ele procou. E aí, ele colocou 4,08 vezes 10³. E aí, ele colocou 5,08 vezes 20³.